Sinked é um novo lançamento, um jogo de tiro em terceira pessoa, totalmente gratuito e português do Brasil pra você jogar. Aqui nós iremos enfrentar diversas criaturas que são nanorobôs, e nós iremos selecionar os nossos personagens, que são chamados de velocistas, onde cada um tem a sua peculiaridade. Você vai lutar com esses inimigos, podendo sincronizar com eles, e assim você vai utilizá-los no combate ao seu lado. Durante todo o seu combate você vai fazendo upgrades no seu personagem, pegando itens para deixar a jogabilidade cada vez melhor, seu personagem mais forte. Além disso, o jogo possui alguns modos de jogo, como o jogador vs jogador, o clássico PVP, e também o jogador contra os inimigos, onde você pode jogar online ou você pode jogar totalmente solo. Além de ter belíssimos gráficos que contribuem pra beleza desse game. Então, pra você baixar agora, acessa aí o primeiro link na descrição, e lembrando que é totalmente grátis. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, e estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar aqui sobre as casinhas do Starfield. A gente tem diversas casas que a gente pode morar, e eu quero falar da melhor casa que você consegue de graça aí, e mostrar todas as outras casas que você consegue no jogo ali que você pode morar. Lembrando que eu só considerei aqui as casas que você pode customizar o interior, né? Porque, ah, tem gente que considera ali, tipo, a casa dos seus pais ali, dependendo do perk que você escolheu, como uma casa... uma casa, né? Porque você pode dormir lá, mas você não pode customizar. Então não é casa, a casa é que a gente customiza. Então vamos falar de todas aqui, da pior até, a melhor, e uma que você consegue de graça, que é muito bacana. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, e vambora pro vídeo. Vamos começar com a pior de todas, que definitivamente não vale gastar os seus créditos nisso aqui, que é a casa que você consegue lá em Neon, por 6.500 créditos apenas. A vendedora, ela fica lá em Neon, né? Se você entrar ali na portinha do lado oposto ali do empório, seguindo reto você vai encontrar ela, e ela vai falar que chegou aí uma novidade, né? Que é um container de luxo, e pelo valor você imagina o luxo, né? 6.000 moedinhas aí dentro do jogo, né? E ainda ela termina aí te, assim, te animando bastante pra morar nesse lugar. Bem, o local é só apenas um quadrado com uma cama, uma pia, um chuveiro ali. E eu confesso que a primeira vez que eu comprei eu fiquei impressionado, porque realmente dá pra customizar aqui dentro. Não que você vai conseguir colocar muitas coisas, mas dá pra colocar uma toalha e uns papéis higiênicos ali, né? E nem preciso falar que se você tem uma nave, isso aqui definitivamente, cara, não vale a pena gastar dinheiro com isso. É só pelo meme, talvez, né? É a pior casa de todas do jogo, e você não consegue colocar nada aqui dentro. Bem, a segunda já é menos pior, porque ela é um pouquinho mais cara, né? Também você compra por 30.000 créditos, e ela fica em Nova Atlântida, né? Que fica ali no Alpha Centauri. Pra você encontrar ali, você vai pro Distrito Comercial, vai seguir reto, você vai encontrar uma plaquinha escrito Embassy District, e você seguindo reto mesmo, você vai encontrar a loja ali chamada Felion Reality. Pra você conseguir comprar essa casa, você tem que ser um cidadão dessa cidade, e pra você virar um cidadão, basta você seguir um pouco da quest da União das Colônias, né? Da UC, que você pega nessa mesma cidade ali, dá pra você pegar logo no início do jogo, caso você não tenha pego, e você faz a linha de quest deles. Para mais informações, veja o nosso vídeo aí, dos grupos de Starfield que tá aqui no canal. E aí, né, você vai poder comprar essa casa de 30.000. Bem, ela não é uma casa muito boa, mas sem sombras de dúvidas, ela é muito mais espaçosa do que a outra. Ela tem uma varandinha, inclusive, né? Ela tem só, tipo, uma sala e um segundo andar, mas ela tem uma varandinha. Onde essa varandinha, embora ela não tenha as melhores das vistas, você pode colocar coisas ali, né, e enfeitar a sua varandinha. Então é bem legal, né? Então é uma casa mediana aí, muito baratinha se você quiser colocar suas bancadas, suas coisas. Ela só é meio escondidona, assim, mas é uma das opções. As próximas duas, ela fica no sistema de Cheyenne, na cidade de Akla, que é uma das cidades principais do game. E aqui, né, são duas. Uma que é uma menor e a outra é uma mansão, tá? A menor custa 45.000 créditos e a maior custa 78.000 créditos, tá? Essas cidades aqui dão uma vibe no tanto Fallout. Então se você curte, né, a mansão pode ser uma boa opção, mas também não é muito mega espaçoso nenhuma das duas. Pra você poder comprar essas duas, né, você chega em Akla City, você vai seguindo reto até você chegar naquela parte principal da cidade, né? Você vai subir a escadaria à esquerda, depois você vai subir uma outra escadaria, seguir reto, que eventualmente você vai encontrar dois NPCs conversando. Você vai falar com um cara ali e ele vai te apresentar sobre as casas. A menorzinha é quase uma kitnet, ela tem uma sala, uma cozinha e um quartinho ali pra você. E é só isso, tá? É uma casa bem simples mesmo. Já a mansão, ela é um pouco maior, né? Mas ela tem poucas divisões de cômodo, né? Então ela tem tipo uma sala lá gigante, né? Um pedacinho pro quarto, que não é muito grande, né? A cozinha ali, que meio que emenda. E tem um banheirinho, né? Então, assim, é uma casa espaçosa, mas ela não tem muitos cômodos, dependendo se você quiser dividir as coisas. Talvez não seja interessante. A única coisa legal é que se você curte o visual, o estilo das construções dessa cidade, essa daqui vai ser a melhor que você vai conseguir por aqui. Embora eu tenha falado que a pior era aquela casa lá de 6 mil, nós temos a pior, assim, porque ela é cara e é horrível. Essa aqui é a casa que eu chamo da Avenida Paulista, tá ligado aqueles apartamentos em São Paulo que custam 3 mil de aluguel e é um cubículo? É quase isso aqui. Ela fica na cidade de Neão, lá no sistema Vôlei, né? Indo lá pra uma das extremidades dessa cidade, você vai encontrar aquela área lá, que é tipo uma boatezona lá, né? E você vai poder conversar com o barman que tá ali e perguntar pra ele sobre a suíte, né? O cabra vai falar ali que você vai pegar a casa com maior luxo e sofisticação que você não encontrará em nenhum outro lugar dos sistemas colonizados. Mentira! E aí, né, você pode pagar a bagatela de 250 mil créditos, é a casa mais cara do jogo. Eu trouxa do jeito que sou, falei, pô, é a casa mais cara que eu vi, eu vou comprar. Aí eu entrei na casa e é isso daí. É, a casa é uma sala e uma cozinha, não tem nem quarto, tá? Não tem quarto, tem um banheiro, uma sala, uma cozinha e se vira pra construir. Sem contar ainda que o cara mente. Falando, né, que se você gosta do nascido sol, etc, dos janelões e tal, aí você vai ver a varanda da casa, dá pra um monte de fábrica ali de neon. É uma porcaria, tipo, é a casa mais basic, mais enganosa do jogo, tá? Ainda bem que eu voltei meu save e recuperei meu dinheiro. Mas essa daqui é a pior casa, sem sombra de dúvidas, não vale a pena. E eu fiquei meio triste porque eu curto neon, é uma das minhas cidades favoritas, e eu queria que tivesse uma casa decente aqui, tipo, uma casa de empresário de luxo, e não tem, velho. A única que tem que seria de luxo é essa porcaria, essa pouca vergonha aí. Horrível. Vamos falar aqui da casa dos sonhos. Essa daqui é, sem sombra de dúvidas, a melhor casa paga que você tem dentro do game, tá? E ela você consegue, entretanto, colocando aquele perk de casa dos sonhos, que você começa com uma casa, entretanto você começa com uma dívida e tal, né? Como é que funciona? A casa custa 125 mil, que não é caro, tipo, é um bom valor, mas você paga uma hipoteca de 500 créditos por semana. Mas, assim, não sai 500 créditos direto. Você, se ficar uma semana sem visitar a casa, você não vai ser cobrado de nada, e quando você for visitar, você vai ter que pagar 500 créditos pra entrar nela, e aqueles 500 créditos vai durar por uma semana. Então, tecnicamente, você vai pagar 500 créditos pra entrar na casa, porque você não vai ficar entrando na casa toda hora, muito provavelmente já vai ter passado uma semana dentro do jogo, quando você for entrar a segunda ou terceira vez ali. Então, tecnicamente, vale a pena você ter, porque você não vai pagar muito, muito, porque aqui nos créditos é muito pouco dinheiro, cara, às vezes três inimigos dropam isso, se bobear. Então, assim, é muito tranquilo, mas você pode quitar a dívida e pagar os 120 e poucos mil, ou você pode fazer isso, né? E a casa é muito boa, né? Essa daqui foi uma das casas que eu imobilhei, parte dela eu não terminei, ela tem uma sala com uma cozinha, a cozinha que deixa um pouco a desejar, mas a sala com a cozinha ali, né, já na entrada, e aí, lá atrás tem um salãozão, que eu fiz um salão de jogos maluco, eu coloquei minhas bancadas, um banheirão, aí no segundo andar ainda, né, você tem mais uma outra área lá que você pode utilizar, são dois quartoszão lá, me sinto um corretor de imóveis aqui nesse vídeo, né, banheirão, então assim, é uma casa bem bonita, fora, né, ela também é muito bonita, tem um jardinizão lá, você tem a varanda com um monte de coisa, infelizmente a varanda tu não pode customizar a sua parte de dentro, tá? Mas no geral, é um casarão, uma baita de uma casa, tá? Você tem ela num planeta ali, meio que só pra você, bem isolada, tá? Mas é muito bonita, e muito bacana, eu acho que é a melhor casa do jogo, mais ou menos, ela compete com a casa gratuita que a gente vai falar. Enfim, vamos falar aqui da nossa casa gratuita, essa casa aqui, pra você pegar ela, né, você precisa só completar a quest da União das Colônias, né, você juntando com eles, lá pertinho da guarita, onde você começa a quest principal do jogo, né, você vai ter um NPC lá, fica perto de um monte de bandeira, tu vai começar a quest e vai terminar a quest, é isso. Terminando, né, em um momento ali da quest, na verdade, vai ter uma coisa que vai pedir pra você falar com a pessoa da imobiliária lá, né, vai aparecer como uma atividade, e aí você vai falar com a menina que fica na imobiliária, lá perto da embassy, e você vai pegar a casa pra você, que ficou no edifício Mercury, se não me engano. Essa casa aqui, ela é de graça por causa disso, você fez a quest, e ela é a melhor casa ainda, e eu acho que ela compete muito de frente com a casa dos sonhos, tá, talvez é menor, porque é um prédio, né, mas enfim, essa casa aqui, ela tem uma sala bonita, a cozinha é muito bonita, tem dispensa dentro da cozinha, lá se quiser colocar uns baús lá dentro, né, os quartos são legais, você tem bastante espaço pra colocar as coisinhas, e ela tem uma vantagem, que é a varanda, cara, além de você poder colocar objetos na varanda, a visão da varanda é muito incrível, porque em uma das duas varandas, você tem uma do quarto e uma da sala, você consegue ver lá ao fundo a sua nave, o que é fenomenal, eu acho muito bacana, e como eu já tinha customizado a casa dos sonhos antes dessa daqui, eu não customizei ela, mas eu ainda vou, quando tiver um tempinho, mobilhar essa casa aí, o meu vício de fazer casinha nos jogos, né, mas essa aqui é a melhor que você consegue, e cara, definitivamente, eu acho que não vale a pena você comprar nenhuma outra casa do jogo, só fazer essa daqui, que eu acho que é a melhor de todas, mas é isso aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!